Gostei, joguei, olha a cobra, olha o tune, olha o tune Abre a roda, abre a rodinha por favor, abre a roda, abre a rodinha por favor VUCA, 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 VUCA Gostei, joguei, olha a cobra, olha o tune, olha o tune, abre a roda, abre a rodinha por favor, abre a roda, abre a rodinha por favor.